Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vai e vem do mercado nacional aqui pra vocês. E antes de começarmos as notícias que já estão repercutindo bastante, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal. Se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pras notícias. Bom galera, vamos começar o vídeo falando do Grêmio que voltou a tentar a contratação do meia Thiago Neves. Em busca de reforços e com a lesão de Luan, o Grêmio voltou a negociar com Thiago Neves para a sequência da disputa da temporada de 2019. O tricolor gaúcho está no mercado em busca de contratações pontuais e agora vai voltar a tentar fechar com o sonho antigo do técnico Renato Gaúcho que deseja um meia com as características de jogador do Cruzeiro. A contratação do meia cruzeirense está de volta à pauta do clube gaúcho, uma vez que o técnico Renato Gaúcho deseja ter o experiente jogador em seu time. Não é de hoje que Thiago Neves é alvo do treinador para reforçar o setor de meio campo e ofensivo do time. Agora pode ser aproveitar que o atleta está na reserva do Cruzeiro para fechar o negócio. E agora vamos falar do Internacional, galera, que está sondando o lateral Sid Clay, ex-Corinthians e Atlético Paranaense. O Inter fez uma consulta e tem interesse no lateral Sid Clay, que está no dínamo de Kiev da Ucrânia. A busca por um lateral esquerdo no Colorado é motivada pela eminente negociação de água para o futebol europeu na próxima janela de transferências. A ideia é trazer o nome para assumir a vaga de time titular. As negociações foram iniciadas nos últimos dias e avançou. O clube ucraniano já informou que não tem interesse de emprestar Sid Clay, aceitando apenas a venda em definitivo. E para finalizar o vídeo, galera, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama pode perder Ribamar e Lucas Santos deve retornar à base. Isso mesmo, galera, o Vasco da Gama deu início à reformulação de seu elenco e o volante William Maranhão foi o primeiro a deixar o plantel rumo ao América Mineiro por empréstimo. O próximo a sair pode ser o atacante Ribamar, que chegou no início do ano, mas não conseguiu se firmar como titular da equipe. O atacante tem proposta de duas equipes da Série A e já começa a avaliar sua transferência para outra equipe. O técnico Wanderlei Luxemburgo já fez sua lista de nomes que não estão nos planos e entre eles estão os de Luiz Gustavo, Rafael França, Moreschi, Henriques, Luan e Caio Monteiro. E o meia Lucas Santos, galera, destaque do Vasco na Copa São Paulo de Juniores, está se recuperando de lesão, mas não deve seguir como os profissionais. O jogador que quase se transferiu para a Rússia deve ser conduzido pela base do Vasco. Lucas Santos não é o único. Outros jogadores que subiram há pouco tempo devem ter o mesmo destino. A medida visa preservar estes jogadores, que não devem ter muitas oportunidades no elenco profissional. Portanto, galera, está aí as notícias que mais repercutiram no mercado da bola nesta quarta-feira. Para você que quer ficar por dentro de mais notícias é muito simples, basta deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON